Feito bandeira no alto, feito estrela no masto, fórmula fácil, feito cilindro na terra, Feito bilhão de venta, árvore cinzenta, feito água de chuva, muito mais do que o mar. Feito bilhão de venta, árvore cinzenta, feito água de chuva, muito mais do que o mar. Nossas mãos se evalem, as mãos da cidade, todos movendo na bandeira, junto com a palma de vão. Nossas mãos se evalem, as mãos da cidade, todos movendo na bandeira, os olhos do relógio, Todo fim da navalha, de sangue, mortos e espada. Trêmula carne, feito bandeira no alto, feito estrela no masto, fórmula fácil, Feito cilindro na terra, feito cilindro na terra, feito cilindro em venta. Par de cinzenta, feito água de chuva, muito mais do que o mar. Par de cinzenta, feito cilindro em venta. Par de cinzenta, feito água de chuva, muito mais do que o mar. Par de cinzenta, feito friends. Chegau o sonho da moeira que a peleira acha, mas o meu velho me relaxa, aquele inveja que nunca se queda. Par de cinzenta, feito água que nunca se quebra. Amor 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 Obrigado.